Olá amigos da nossa página Marcos K, chegou esse Fiesta pra gente aí Motor Zetek Rokan Tá com super aquecimento, não tá armando aí o eletroemensurador Vamos fazer alguns testes aqui, você vai acompanhar tudo com a gente Não esquece aqui de se inscrever aqui, tá? Se inscreve aí, aciona o sininho de notificações aí, deixa um like Tá bom? Vamos chamar a vinheta e logo após aí o diagnóstico desse carro aí Vem pra Marcos K Vamos entrar aí agora com o scanner nesse carro aí Aqui ó, o scanner já tá devidamente instalado aqui no local Ali já está a ponta de teste ali na rede Khan Já tá fazendo a leitura, tá bom? Nós vamos aí fazer o teste agora dos eletroventiladores Velocidade 1 e 2 Vamos proceder aí com o teste da velocidade baixa Vamos acionar aqui ó Velocidade baixa, vamos ver se tá rodando lá Estamos aí fazendo o teste da velocidade baixa Você vai notar que o eletroventilador tá parado, viu? Velocidade 1 dele tá parado Vamos fazer o teste agora da velocidade 2 Bom, vamos lá Aqui, vou botar o dedo bem aqui na frente Aqui tem uma caixa, que é a caixa dos relés Bacana? Vamos lá Tiramos essa tampa aqui Já encontramos aqui ó O primeiro relé de baixo A parte inferior pra cima é o primeiro Ele é equivalente à primeira rotação A velocidade baixa do eletroventilador ali ó Tá vendo ali o eletro? Tirei a mão da frente Esse carinha aqui ó Tá? Então vamos lá A pinagem dele Vou tentar te mostrar aqui A pinagem dele ó Essa daqui ó Essa daqui ó 30 e 87 Então aqui é a entrada E aqui é o que vai Tá? Aqui é a entrada do gerador Tá bom? E aqui é a saída pro consumidor Que é o eletroventilador lá Então o que a gente vai fazer? Vamos usar um jump Aí vamos usar esse jumpzinho aqui ó Vai botar aqui ó 87 Lembra da pinagem? E o 30 Olha o que vai acontecer lá no eletroventilador Vou tirar a mão da frente aqui ó Olha lá Funcionou A primeira velocidade do eletroventilador A velocidade que não estava funcionando Lá via scanner Então qual é o problema aqui? Se direto tá funcionando A primeira rotação Não é um problema também Aqui É na resistência Tá bom? Porque ó Tá funcionando a primeira rotação Aí ó Desligamos o jump Automaticamente desligou lá Então o problema tá onde? Aqui ó O problema tá no relé Vamos substituir esse relé aqui Vamos botar outro relé E vamos voltar com o vídeo aí pra você Trocamos o relé Ó Tiramos esse aqui O amarelinho Pegamos o da Ford mesmo Colocamos aqui ó No local Com o carro desligado Você não tá ouvindo barulho de nada O carro tá desligado Só via scanner tá? A chave tá no contato Virado Tá o primeiro contato Não demos partida no carro Vamos fazer o teste agora Repara lá o eletroventilador Como é que ele vai Atracar lá ó Finício Dá o contato do ventilador Da velocidade baixa aí Olha aí ó Velocidade baixa funcionando normalmente Tá vendo aí? Desatraca ele aí Desliga aí Aí ó Problema resolvido Problema resolvido Sistema do eletroventilador Funcionando normalmente Vamos providenciar agora um relé Novo Vamos botar aí Fechar a caixa E entregar o carro pro cliente Como vocês já viram lá direto no carro Agora vamos testar aqui direto ó No eletroventilador Ou seja Tentar o eletroventilador Direto via scanner aqui ó Vamos testar a velocidade baixa agora ó Ó Já atracou lá Você já até pode ouvir o barulho Do eletroventilador funcionando lá Olha aí já funcionando Normalmente Já está funcionando normalmente Sistema Ai que maravilha Velocidade 1 funcionando Sem nenhum estresse É só ter o equipamento correto na mão Se você tem um bom equipamento na mão Que te ajude No diagnóstico Isso favorece bastante o trabalho Olha aí ó Carro funcionando Entra em funcionamento o eletroventilador Agora com o carro já em funcionamento Tá? Só estão monitorando lá Vou te mostrar lá como é que está o sistema No scanner Aqui ó Via scanner Olha aí ó Temperatura d'água 98 graus E ela vai descendo gradativamente Tá? Ela vai descendo gradativamente Ó Você vai notar aí ó Vou botar aqui mais próximo 98 graus ó Daqui a pouco ela vai Desatracar Vamos lá pro carro 96 Agora vamos lá pro carro Olha aí Já desarmou Tá bom? Funcionando 100% Inclusive até o carro parou de funcionar Vamos tirar aqui O cliente reclama que A seta não funciona Tá? Retiramos aqui ó A proteção aqui Tá? Do comando de seta A parte inferior Ó Lado direito Lado esquerdo E aqui em cima Nada Nada de acender certo Ó Não acende nada Correto? Ó o problema aqui ó Olha como é que está o relê Solto Relê simplesmente está solto Aqui ó Com a vibração Acabou soltando aqui ó Relê está solto O que a gente vai fazer aqui? Ó Colocamos ele no lugar Colocamos ele na travinha dele Tem um limitador pra não soltar Bacana? Agora vamos Colocar aqui Vamos ver se vai funcionar Olha aí ó Certo está funcionando Normalmente Ó Continuando aqui ó Vamos lá Ó Esquerdo Direito E o alerta Como está desmontado aqui Eu não vou conseguir te mostrar agora O alerta Bacana? Funcionou tudo Simples Prático Bem objetivo Nada de enganar o cliente Nosso cliente não pode ser enganado O cliente nenhum pode ser enganado Era só posicionar O relé ali Tá bom? Vamos cobrar o cliente só O que foi feito no carro aí Que foi a colocação Do relé no lugar Bacana? Aí o alerta já está funcionando Lá na frente ó Acendendo Normalmente Mais um serviço executado aí Pela nossa oficina Como você acompanhou Todo o diagnóstico aí Chegamos ao final do diagnóstico Carro funcionando perfeitamente Tá? Funcionou tudo Inclusive Tinha um problema aqui ó Que o cliente relatou pra gente também Um problema até um pouco antigo Nesse carro aí Mas que ninguém conseguia resolver Aí nós entramos aqui com É... Nós desmontamos aqui E já verificamos também Essa situação Tá? Nós verificamos aqui Que o cliente reclamou Que a seta não funcionava Então a gente É... Fizemos o reparo também Aqui no comando de seta Desmontamos tudo aqui embaixo Tá? Desmontamos aqui O... A carcaça aqui ó Inferior Achamos o... O relé que fica aqui embaixo Ó Tá? O relé fica nessa posição aqui Tava possivelmente desconectado O relé Botamos no lugar Agora tá funcionando a seta Você vai notar lá ó Olha lá Sete à esquerda Sete à direita E também tá funcionando aqui ó O alerta Entendeu aí? Então assim Funcionou tudo Bacana Serviço concluído Cliente satisfeito Mais um... Um diagnóstico concluído aí Com sucesso Tá? É... Só pra você Lembrar que nós Utilizamos apenas aí De peça Tá? Só utilizamos aí Um relé Tá? O cliente só teve que comprar um relé Botar no lugar E mais nada Custo zero pro cliente Tá bom? O cliente vai pagar aí Só a mão de obra E... O carro ficou bacana Tudo funcionando Eletroventilador funcionando Primeiro e segundo estágio Ventoinha bacana É... Tudo funcionando certo Acabou o aquecimento Esse carro aquecia muito aqui ó O... Chegava quase aqui Nesse primeiro Chegava quase aqui Nesse primeiro ó Do vermelho Porque não funcionava O... A velocidade baixa Só a alta Então quando disparava a alta Já tava aqui ó E o cliente tinha que parar o carro E por conta disso Acabou... É... Danificando até a bateria do cliente aí De estar trabalhando desse jeito aí Mas tá solucionado o problema Se você gostou desse vídeo Se foi útil pra você Deixa aquele like aí Tá bom? Se inscreve aí no canal E aciona o sininho de notificações Até o próximo vídeo aí Não leve seu carro em qualquer lugar Vem pra Marcos cá E aí E aí E aí